Nas ruas movimentadas de Natal, o olhar atento do cotidiano revela um cenário de descuido que impacta diretamente a mobilidade urbana. Em diferentes momentos do dia, é possível observar a prática inadequada de estacionamentos criados de forma aleatória por alguns empresários, além também de carros estacionados de forma incorreta por parte de alguns motoristas, gerando transtornos não só para pedestres, como também para outros condutores. Qualquer tipo de veículo estacionado no passeio público é pacífico de autuação. Existem alguns estabelecimentos que têm um recuo, mas não é o recuo adequado. O carro fica metade dentro do estabelecimento e a metade no passeio público. Isso mesmo que ele deixe um metro de passeio público, um metro e meio de passeio público, é pacífico de autuação. O passeio tem que estar totalmente livre do seu estabelecimento até o meu fio. Numa simples caminhada por algumas das principais avenidas da cidade, é comum ver veículos parados em locais proibidos, ocupando calçadas, praças e bloqueando até rampas de acesso. Essas infrações dificultam a passagem de cadeirantes, carrinhos de bebê, como também de idosos. E essa prática tem se tornado comum na capital Potiguar, mas de acordo com a STTU, somente pode se configurar estacionamento privativo, se o órgão competente assim o definir, baseado na resolução 302 do Conselho Nacional de Trânsito. São cinco metros, independente de qualquer esquina, são cinco metros que tem de deixar de recuo. Qualquer local que for estacionar, o condutor tem de ter uma noção, não precisa descer com a treina, mas ele precisa ter a noção de que? A distância, aproximadamente, de uma caminhonete, que é um carro considerado um tamanho de cinco metros. Então ele, olhando ali, que cabe uma caminhonete ali, na frente, deu o recuo, então, dali em diante pra trás, ele já dá pra estacionar com segurança. Qual é a forma correta de estacionar no canteiro? Na nossa cidade, em algumas avenidas, como foi citado, a Campos Salles, a Rodrigues Alves, a Fosso Pena, esse tem uma permissão de estacionamento. É proibido apenas um horário, tá lá a sinalização. Proibido das 18h às 6h da manhã, que é proibido. Fora esse horário, é permitido. E os demais canteiros que não têm sinalização, por regra geral, todo canteiro que não tem nenhum tipo de sinalização, é proibido estacionar. Apesar da demanda de denúncias não ser alta em Natal, qualquer pessoa pode acionar a STTU, caso encontre um carro mal estacionado. Alguns natalenses fazem uso da frase, minha casa, minhas regras, e aplicam esse comportamento estacionando o veículo nas calçadas. Muitos pensam que essa prática é correta. A calçada não é dele, a calçada é pública, entendeu? Por isso que é considerado passeio público. Então, mesmo o carro sendo dele, estar na frente da casa dele, ele tem que tirar o carro de cima do passeio público, colocar dentro da sua garagem ou na via pública, e deixar a calçada totalmente desobstruída.